Boa noite minha, oi, Delícia Vai fazer um vídeo, vai E quando me envia um barco de gado Luz e prazer, chumar, assim como é E quando me envia um barco de gado Você que nunca me envia um barco de mobilidade Bado, vem aqui, horizonte Ai, amor, ai, amor Ai, que maravilha Eu fico com a minha gente, sabe?